Sem professores, salas e corredores vazios. É esta imagem da educação na capital por causa da greve. Segundo a diretora do Sindicato dos Profissionais de Ensino de Aracaju, apenas 155 educadores recebem o piso estabelecido por lei, de R$ 950. 111 receberam agora, no salário do mês de março, e depois do anúncio do prefeito, ele garantiu que estenderia para 155 professores do ensino médio. Mas ele só pagou até o momento para 111. Além disso, insatisfeita com o reajuste de 1%, a categoria solicitou da prefeitura os documentos que comprovam que a arrecadação dos meses de janeiro e fevereiro caiu. Eles nos entregaram a arrecadação, nós já enviamos automaticamente a nossa assessoria jurídica que está fazendo análise e avaliarmos na terça-feira, aqui no Sindipema, às 15h30, em uma nova assembleia. Enquanto o impasse entre os professores e a prefeitura de Aracaju não é resolvido, os mais de 34 mil alunos continuam sem aula. Na escola Presidente Vargas, são 1.200 estudantes prejudicados. Vamos reunir os professores junto com a equipe pedagógica para definir como vai ser reposta essas aulas. Só que os alunos não podem sair por dentro e todos os professores vão ter que repor as aulas.